Olá, coxinhas! Estamos aqui para mais um Illuminati Responde! Você já namorou? Já! Oi, quer namorar comigo? Não! O que foi que eu disse? Oi, quer namorar comigo? Sim! Eu era uma piranha no rabu! Fala para os seus amigos que você vai se matar! Amigas? Você prefere falar só gritando ou falar cantando? Difícil escolher o mais irritante! Gosta de BTS? Já deu PT em alguma festa? Na verdade eu não bebo! Já fizeram piadinhas por você ser alta? Gente, eu tenho uma filosofia de vida que ela é mais ou menos assim... Se me mandam ódio, eu devolvo com... Confundas! Qual os seus planos para o futuro? Eu não tenho plano nem para o presente e vou ter para o futuro! Pretende se formar em qual área? Arte cênica! Qual a sua série favorita no momento? No momento? Good Girls! Good Girls! Good Girls! Good Girls! Manda um conselho para quem está começando um canal no YouTube! Vai procurar um emprego? Posso ser sua namorada por um segundo? Aham! Por que você já terminou comigo, pô? Já foi corna? Na verdade, já! Ah, é né? Pra ser corna tem que beijar alguém! Qual o seu animal favorito e por que? Panda! Por que? São pandas! O que você mais odeia uma pessoa? Ela ser pessoa, sabe? Eu prefiro conviver com o animal! Se pudesse mudar algo em sua escola, o que seria? A existência dela! Você não casa de dormir não? Eu não durmo correndo! Inferno! Como ter sardinhas no rosto! Sua mãe te deixa sair de boa? Não, definitivamente não! A minha mãe, ela é estranha! Ela é tipo assim! Mamãe, eu posso sair? Depende! Você já limpou seu iPod? Ué, mas eu não tenho iPod! Então você tá de cartilho! Matar seus amigos ou se matar! Não se mata sua manca! Você nem tem amigos! Comecei achando fofo, terminei achando ofensivo! Ser rica e solitária ou ser pobre e ter vários amigos? Rica, eu compro amigos! Você se acha uma vencedora? Na derrota! Pretende fazer o que quando terminar a escola? Não voltar nela! Vai começar a namorar quando? Já tá na hora, não acha? E por que eu ia querer uma merda dessa pra minha vida? Por que homens tem mamilos? Pra colocar a pinça! Só eu que queria ser amiga da Natália? Sim! Nem minha mãe queria ser minha amiga! Eu tenho até hoje vergonha do meu sorriso! É feio mesmo! Estou poupando todos de vê-lo! KKKKK Eu amo sorrisos, entendeu? Amo para caramba! Não importa se o seu dente é toro ou se o seu dente é podro! Se você me ver na rua, sorri pra mim! Amo sorrisos! Hum, velho! Chonei nessa guria! Chono! Meu nome é Gustavo, eu tenho 17 anos e ainda não menstruei! Socorro! Gustavo, eu acho que você tá grávida! Natália, eu gosto tanto dos seus vídeos que eu assisto mais de uma vez! E aquele negócio, né? Não basta você fazer a merda, você tem que repetir! Mas agradeço pelo carinho! Meu Deus, você parece um avatar! Olha o tamanho! Você acha? Catinga de sovaco! Catinga de pique! Catinga de sovaco! Você me ajudou a perder minha vergonha! Vergonha na cara? Como é que a pessoa consegue ajudar nos meus vídeos, hein? Te amo! E minha namorada não sabe disso! Haha! Corna! Eu sou um fracassado! Eu também! Lixo do caralho de Deus! Não fala que o Rafael não quebrou o banco central de Jesus Lindinho da avó de hoje! Tão magrão da avó! Kkkk não! Haha! Concordo, velho! O que te faz feliz? Eu acho muito sentido me falar que certas coisas me fazem feliz! Porque eu acho que a felicidade pode ser gerada por diversos fatores, momentos, motivos e principalmente pequenas coisas! Acho que um dos maiores fatores que gera a infelicidade nas pessoas é a falta de observação e percepção! Se você parar para perceber, quando está acontecendo alguma coisa ruim na sua vida, você tende a ofuscar tudo de feliz que tem na sua vida e foca só no ruim! E aí parece que não tem coisas boas! Então talvez se você fizer o contrário e ofuscar a coisa ruim e focar em todas as coisas boas! Porque se você parar para perceber, a maior parte do momento da sua vida, tem mais coisas boas acontecendo do que ruins! É só você que não percebe! Mas é claro que isso não se encaixa para tudo na vida, em todos os momentos da sua vida, né? Tô falando mais sobre a rotina da sua vida! Mas depois que eu comecei a mudar minha percepção de felicidade, eu sou uma pessoa mais feliz e grata! Eu sou feliz! Porque a felicidade está literalmente em pequenas coisas! E às vezes a vida está te dando essas pequenas coisas, mas você não para para perceber, para observar! A vida e a felicidade são feitas de momentos! Então se você não para um pouco para perceber, para olhar as coisas, a vida passa e você nem vê! E se você parar para pensar nisso, você já perdeu um monte de felicidade! Em momentos que tinha algo ruim acontecendo e você ignorou o resto, entendeu? Você perdeu muitas felicidades! Nossa, eu perdi muitas... Gente! Mas esse foi o vídeo de hoje! Muito obrigada por assistir até aqui! Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos! Não pule as propagandas! Me sigam nas redes sociais, me dê like, me dê fama! E até o próximo vídeo! Eu sou Universal, eu amo vocês e... Um beijo na boca de vocês! E até o próximo vídeo!